Nesta terça no Video Show, você vai se divertir com as loucuras de André Marques e Angélica e vai curtir de montão o videogame, porque Vanessa Gerdelli, Arlindo Lopes, Thiago Martins e Karina Bach vão agitar ainda mais essa disputa nesta terça, 15 para as 2 da tarde, Video Show.